Mais uma exclusiva do Igor Produce Vários anos se passou E o coração dela perante o clima quente congelou Desse baile funk que ela acostumou Com a vida de rasante que o sol fez sinu Mandou o príncipe cantado com a história triste Saiu dessa ilusão que príncipe não existe Deixou de acreditar no futuro perfeito Começou a viver a vida do seu jeito E aí, bota o coração na geladeira E a feria do camarote Tá apaixonada por si mesma Mas a honra da rapa de ser ok Bota o coração na geladeira E a feria do camarote Tá apaixonada por si mesma Tá topando a rapa de ser ok O baile fluida sequência que a vida segue Quanto mais ela aprende Mas daí não sei se a perde Você vê no olhar Dá pra notar no andar Na malandragem da vida Ela pode se adaptar Toda perfumada com loucudeira Entre o corte da espada e o sorriso da gueixa Sorriso se destaca o seu amor no freezer Virou o protagonista do seu próprio clipe E aí, bota o coração na geladeira E a feria do camarote Tá apaixonada por si mesma Tá topando a rapa de ser ok Bota o coração na geladeira E a feria do camarote Tá apaixonada por si mesma Tá topando a rapa de ser ok Bota o coração na geladeira E aí, bota o coração na geladeira O melhor do reggae remix é com ele, Igor Produce